O que te motivou a ingressar no NPOR? Olha, desde pequeno, meu pai sempre falou pra mim do exército. Ele falou que era uma instituição muito boa de se trabalhar. Ele falou pra mim o seguinte, quando eu cheguei aos 18 anos. Meu filho, vá pro exército, você não vai perder um ano dessa vida, como todo mundo hoje em dia. Eu acho que a partir do recruta ali, um ano de ser vindo ali vai ser uma perda de tempo. Ele falou que pra mim não era. Primeiramente eu não queria entrar, mas depois ele botou na minha cabeça e falou Vai, você não vai perder um ano da sua vida. Eu pensei, vou ir. Aí isso me motivou muito a entrar. E hoje, depois desse um ano que eu passei aqui, eu vi que realmente é uma coisa muito importante pra vida do rapaz, no caso ali. Pra seguir com a sua vida ali, porque a pessoa aprende muitas coisas. E sai daqui uma pessoa totalmente diferente, muito melhor pra sociedade. E sobre os valores, enfim, e ética, moral, esse tipo de valor. O que vocês aprenderam aqui? O que vocês levam pra vida profissional e depois pra vida pessoal também? O que eu acho que principalmente a gente leva pra nossa vida pessoal, tanto pros que ficarem ou pros que forem seguir a carreira na vida civil, é que é a nossa disciplina que a gente aprende aqui. Que tudo que a gente faz, a gente tem um prazo, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer bem feito. Bem, pra ter uma, não ter uma apresentação boa, mas pra te mostrar que tu tá dando o máximo daquilo que tu tá fazendo. Que tudo que tu tá fazendo, tu tá fazendo porque tu gosta, não pelo simples fato de fazer do jeito que te pediram. Simplesmente tu entregar aquilo de qualquer jeito. Então, é uma coisa que a gente aprende aqui, que eu com certeza vou levar daqui pra fora, ou com certeza ano que vem. E quais atividades vocês desenvolveram aqui ao longo do ano? E como é que foi a tua dedicação, já que terminou em primeiro lugar no curso? Atividades nós fizemos de diversas maneiras, por exemplo, físicas. Nós tivemos TFM, nós corríamos e fazíamos exercícios físicos de todos os tipos. Além de bastante teoria, nós tínhamos instrução em sala de aula também, sobre, claro, sobre matérias militares, sobre armamento, disciplina e hierarquia. E também teve a parte operacional, de dirigir blindado, de manusear armamento, de aprender sobre minas terrestres. E bem, deu uma pincelada, digamos assim, em todas as áreas que um militar deve saber, né? E desde o começo tu procurou ir bem no curso, pra terminar em primeiro, e de repente conseguir esse estágio pro ano que vem. Qual foi a tua motivação, assim, ao longo do ano? A motivação, acho que a principal foi a família mesmo. Meu pai e minha mãe, assim, sempre me incentivaram bastante. Eu sempre chegava em casa e meu pai perguntava como é que tinha ido e falava. Ele sempre falava que podia ser melhor, né? E minha mãe sempre me incentivando, assim, dizendo, ai, que bom que tu conseguiu, né? E acho que é isso que incentiva sempre a gente a querer mais. E também aquele sentimento, assim, que se tu tá aqui, já entrou, então, eu preciso dedicar o máximo pra, no final do ano, não ser arrependido, pensando que poderia ter feito mais, né? E amanhã na formatura é dia de comemorar com a família, é dia de coroar todo esse esforço de vocês? Com certeza, amanhã é o dia que nós passamos dez meses aí, trabalhando pra comemorar com nossos parentes e nossos amigos, né? Tanto de dia como de noite no baile, que vai ter, e a alegria vai ser geral, eu acredito.